A 22ª palavra do vocabulário básico do idioma alemão é um pronome pessoal? Trata-se aqui da palavra du, 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 que traduzido ao idioma português significa tu ou você. Em relação à pronúncia, aqui não tem segredo, nós vamos pronunciar a palavra do jeito que ela está escrita aqui, du, du, du. Então vamos aqui ao exemplo, kannst du mir helfen? Kannst du mir helfen? Agora eu aguardo receber abaixo nos comentários os exemplos de vocês, com muito prazer eu vou ler cada um deles. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho